Olá meninas, tudo bem? Quero agradecer a vocês que estão acompanhando, estão seguindo e curtindo o canal, muito grata de coração. Viu pessoal? Semana passada eu fiz um pudim de leite condensado, né? Aí sobrou um pouco da calda, se lembra que sobrou um pouco da calda? Aí eu falei assim, gente, eu vou pegar e vou fazer outro pudim para mostrar aí para vocês, né? Só que hoje o pudim é diferente, é um pudim de padaria, muito facinho de fazer, tá bom pessoal? Então segue aí o passo a passo. Pudim de padaria, muito gostoso pessoal. Então pessoal, olha o que vocês vão precisar, vocês vão precisar de 700 ml de leite, tá bom? Duas xícaras de açúcar, uma xícara de farinha de trigo, três ovos, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina e um potinho de coco ralado. É muito fácil pessoal fazer essa, esse pudim. Ele fica muito gostoso, é um pudim de padaria muito gostoso mesmo. Então vou aproveitar a calda, né pessoal? E vou fazer esse pudim para mostrar para vocês. Vocês vão pegar uma forma, pode ser redonda ou pode ser quadrada, aí fica a gosto de vocês, tá bom pessoal? Aí vocês vão bater tudo no liquidificador pessoal. Se por acaso não caber tudo, aí vocês reservam a farinha e mexem depois, tá bom? Vamos lá ver pessoal. Eu vou colocar os três ovos, os três ovos, vou colocar o açúcar e vou colocar os 700 ml de leite. aqui tem 500 ml de leite, aqui tem mais 200 ml de leite, tá bom? Aqui. Aí pessoal, eu vou dar uma batidinha agora, para mexer esses ingredientes. Ah, eu vou colocar a manteiga também pessoal, duas colheres de sopa, tá bom? Aí eu vou bater. Pronto. Agora pessoal, eu vou colocar a farinha de trigo aos poucos, tá bom? Eu coloco mais ou menos a metade, aí eu dou mais uma batidinha. E agora eu coloco o resto que ficou, que é uma xícara, tá? É uma xícara, eu coloquei metade e agora eu coloquei a outra metade. Agora eu vou bater bem pessoal, mais ou menos aí de três a quatro minutos. Pronto. Agora eu vou colocar o coco ralado e deixo só dar uma leve batida. Pronto pessoal, esse pudim é muito fácil, prático, bate tudo no liquidificador e coloca na forma e coloca para assar em uma outra forma com água. Pessoal, eu falei que ia colocar nessa forma aqui, né? Mas ela é pequena pessoal, eu vou colocar nessa aqui que é um pouquinho maior, tá? Pode ser, se vocês tiverem uma dessa maior, pode colocar, mas eu vou colocar nessa daqui. Que eu fiz aquela vez redondo, né? E agora eu quero fazer um quadrado aí para vocês verem. Tá bom pessoal? Esse pudim é maravilhoso, olha o tanto que rende. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a calda, tá pessoal? Ó, a calda aqui, ó. Olha que maravilha pessoal, ó. Que belíssima calda. É uma calda maravilhosa pessoal. Fica até dez dias na geladeira. Aqui, ó, tá? Agora eu vou passar em volta aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês, olha que bonito que ficou. Essa calda é maravilhosa pessoal. Agora eu vou colocar o líquido aqui. Bem devagarzinho, tá bom pessoal? Vou colocar um pouco aqui, para vocês verem, ó. Bem devagarzinho, ó. Tá bom? Vou colocar tudo aqui pessoal, porque senão eu não vou aguentar segurar com a mão. Deixa eu colocar aqui, bem devagarzinho. Dá uma mexidinha pessoal, por causa do coco, tá? Porque o coco ele é levemente batido. Ó, foi tudinho pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha pessoal, que lindo. Agora pessoal, eu vou deixar no forno, pré-aquecido por 180 graus, que já está lá quentinho. Vou colocar essa forma dentro de outra forma maior, com um pouco de água. E depois eu vou deixar lá de uma hora e vinte a uma hora e meia, e volto para mostrar para vocês aí. Que delícia de pudim pessoal, ó. Daqui. Eu já volto. Olá, bom dia. Viu pessoal, ontem eu estava fazendo essa receita aí, né? Só que eu tive que sair, não deu para mostrar o final. Aí hoje eu venho mostrar para vocês como que ficou. Ó pessoal, está na forma ainda. Eu vou tirar agora para vocês verem, tá bom? Viu pessoal, deixa eu falar. Eu coloquei lá na comunidade, Rita responde. Se vocês quiserem saber alguma coisa a meu respeito, alguma pergunta, vocês vão lá na comunidade e deixam lá a pergunta que vocês querem fazer. Pessoal, eu não vou tirar ele da forma, porque eu não tenho onde colocar, né? Que ele é grande, quadrado, né? Mas ó pessoal, como ficou. É, ele ficou bem douradinho em cima, tá vendo? Só que a minha forma é muito grande, né pessoal? Deveria ter feito numa forma menor. Só que no momento a minha forma menor não estava aqui. Então, eu fiz nessa maior. Se vocês fizerem numa menor, vai ficar mais altinho. Então, ficou assim pessoal, mas olha que gostosura que ficou. Molinho, tá vendo pessoal? E ó, ficou douradinho. Pessoal, olha aqui ó, uma delícia pessoal, ó. Hum, nota. Hum, que delícia pessoal. Hum, nossa, muito bom. Muito bom mesmo, ó. Hum, hum, hum. Pudim de padaria maravilhoso pessoal. Que delícia. Então pessoal, eu não vou tirar da forma por esse motivo. Então, por hoje é isso daí. Um pudim de padaria, pessoal, maravilhoso pessoal. Esse pudim aqui ó. Muito gostoso mesmo. Espero que vocês gostem. Curte e compartilhe aí pessoal. E por hoje é isso daí. Fui. ura aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí